Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou A janta começa 30 segundos Vem! Mano, 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 aí Mano, eu preciso atacar esses caras que acham que o mundo é grana Sabe por que sua fama é breve, é o famoso 5 minutos de fama Você tem que entender que o que está ali é mais mágico, minha fama não vende agora Mas quando vier eu viro um clássico, tio, você vai entender Sabe por que, mano, com certeza você não é capaz Você vai fazer som com a 1kg, tá aqui usando seus corracionais Mano, você vai conseguir invasir a metade Porque você sabe o que você fala, mas você não tem habilidade Sem maldade, você acha que você tá voando alto Maloqueiro de verdade em qualquer esquina faz virar um palco Então, se você não fala isso, isso é a lei da rua Hoje eu quebrei a sua tela, você vê que a verdade não é crua E aí, creio que geral também vai fazer Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Uou! 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 1kg ou racionais, tanto faz, vou te dizer Você quer dividir o rap, quem não cresça quer você Tá ligado, tá ligado, tá ligado, olha só e prepara Você sabe que eu sigo na frente, tá mandando meu mano a rima mais rara É 5 minutos, aqui você tá de pose Sua fama é passageira, ouvi isso em 2012 Olha só, você pode parar, olha só, você pode parar Quero ver quem vai chegar lá e quem vai falar Você é só um falador, por isso vira presunto Você é bom em falar, o croque é bom em dar assunto Então pode falar Preciso falar mais aí, vai falar mais Foda-se Aaaaaaah Cê é louco a cachoeira Olha os ânimos aí, hein meu, vou dar palminha no bumbum dos dois, começar, hein, eu tô falando, hein Vamo lá família, barulho para acima do AJ Vou pro Gerardo nessa porra de vez, peraí, só escusar 3, 2, 1 Aí cês foda aí meu bagulho Mão pra cima para a Jota, mão pra cima para a Jota Deixa aí, suave, suave, pode baixar Mão pra cima para a Krauk, Krauk Deu Krauk, deu Krauk, certo? 1 a 0 Krauk Terminou, começa Gerardo, vamos pra cima família, Gerardo, vamos pra cima, alguém tá louco aqui ó Abana, abana esse fogo dos caras aqui mano Não os caras pegam fogo aqui, vai matar todo mundo Vem Ur O que cês querem ver? SACER! Quem tenta dividir o rap é um promo que nunca vai vante Se cê não sabe, otário, até o sabotage era fã da Sandy Enquanto cê quer dividir e nunca fez uma letra Pode tá de Romeu 2, mas não vai comer a Julieta Tá ligado e só prepara Cê sabe, é isso que eu digo Não adianta, meu mano, aqui cê tá em perigo Cê sabe que eu sigo mostrando que seus vestes são precários Você é só um falador e eu já aposentei, foi vários Então cê pode ver que nada cê vai arrumar Tá ligado, olha só, então deixa eu te contar Até porque, não fala de fama, que eu faço free Tô aqui desde o começo, antes dos vídeos e eu não te vi Só uma fita aqui ó, pra ver se você consegue entender Não, então vou rimar, só que é minha vez Então cê fica quieto, faz favor Tio, sabe por quê? Você fala pra mim rimar, só que aí você vai se fuder O clã que vem Um ataque de clichês sem maldade Porque pra mim você vai somar o pau Esse cara aqui foi pra VH, entendi porque nós não tem nacional Sem maldade, eu vou te falar Era melhor colocar o pig mais que ano passado Que era mais fácil de ganhar Mano, você não faz nada Essa aqui é sua parada Cê acha que rima bem, mas se traz de um caderno Que é sua decorada Sem maldade, eu vou te explicar sua adainha É, desde 2012 competindo com quem galinha pitadinha Tio, sem maldade Vou te falar, cê é mó otário Seu som é bom pra colocar pras crianças dormirem no berçário Na hora, já vi que metade não vai pro céu Na hora que o bagulho ficou louco, os capetinhos Terceiro na próxima, já fala terceiro nesse cara aí Eita satanás Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round que começa A Jota começa, acerto, tá pegando o jogo terceiro Geral com a mão pra cima Geral, falei Aê Peraí Bob, Bob, você é o Liminha do bagulho Você quer ir na minha plateia, mano, demorou? Depois você joga uma boeda de um real Vai, ei Vou te explicar porque você no PRI E na letra também, cê não manda bem Cê fala de droga que não usa, de dinheiro que não tem Cê acha que cê é alguém Mano, eu vou te dizer sem maldade E você é um fracão na moral Na moral, um rap se você não esquece Raiz é periferia social Fala da minha vida, mas só arrumou migué Tô fazendo grano, otário Pensa o que cê quiser Olha só na moral Eu sou clichê, você só atacou Falando de fama e de nacional Mano, ele tá fazendo grana Olha que legal esse rapaz Não esquece meu parceirinho Que isso não é com tanta grana A puta também faz Então não tem certeza que isso tem que Não tem certeza que vai ninguém Cê pode falar, bota pra caralho Só que cê não vem Dinheiro a puta já faz Eu sei, não pode crer E ela faz grana trampando E não falando Respeito mais elas do que você Fala da minha vida, cê é um fracão na moral O que eu faço dessa porra Você nunca vai fazer Para, cê pode respeitar quem você quiser Que seu nome sempre vai tá na lama Eu não quero isso daí Fala de mina em batalhar pra ganhar fama Eu sou do homicídio sem maldade Sabe por que cê não tá na luta Nós pode hoje não tem nome Mas no nome não tem falha na computa Eu não falo, eu respondo Então meu mano tenta A culpa não é minha Cê desenvolve e depois não aguenta Tá ligado, cê sabe que eu tô avante Eu não vim dar lá o meu taro Mas meu flow é diamante Não é diamante Sem maldade Eu vi que você ramelou Eles erraram e falaram Você é mais bosta que continuou Sem maldade, só o que quiser Sabe por que seu inimigo é Galbic? Você tem que entender Que quando em balde terceiro Tipo tem que ter limite Ele errou, eu errei E você também vai errar Próxima vez que pegar O mic me subestimar Tá ligado então desculpa Olha só, não pegue desculpa Tá falando na minha vez E depois cê me cobra a conduta Caralho Geral batendo palma O cara de sério Bravo todo mundo, cê da hora cê Ó os caras dando um sorriso ali Todo sorriso Tem gente né Cê é louco Quero ponte de mel Barulho para cima do AJ Barulho para cima do Krauk Sem mais derrubas pela plateia do Krauk Jurados 3, 2, 1 Krauk para a final família Muito barulho para a Jota